Olá, Fantásticos! Tudo bem? Beleza? Aqui em Fala o Renício, no mês passado nós tivemos o lançamento do Realme Royale em sua versão de acesso antecipado da Steam. E na verdade isso acabou gerando um tremendo boom, um verdadeiro hype e uma explosiva campanha de marketing da Hi-Rez para promover o jogo. Acontece, galera, que esse hype, esse boom, ele não está durando tanto quanto devia. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Então, galera, se não quer perder nenhuma novidade, nenhuma notícia do canal já se inscreve ali embaixo, deixe o like nesse vídeo e se embora, porque realmente importa. E para começarmos da melhor forma possível, nada melhor do que iniciarmos com essa matéria já que ela é a síntese perfeita de tudo aquilo que nós queremos falar sobre o Realme Royale e sobre esse explosivo sucesso do início do lançamento e como o Realme Royale perdeu o público muito rápido. Então, galera, nós temos um número. 3 milhões de jogadores em 3 semanas de acesso antecipado. É um número bem considerável. É um número equivalente a 1 milhão por semana, mas é um número que é derivado de uma campanha de marketing mais agressiva. E aí nós temos investimentos em streamers, investimentos em youtubers, nós temos um efeito viral gerado através de streamers maiores e isso gerou, obviamente, uma visibilidade bem grande ao Realme Royale. Mas a questão é, essa visibilidade é duradoura? Essa visibilidade tem força para se manter? Então, galera, vamos analisar diretamente os números. Então, antes de eu falar minha opinião, eu vou focar apenas em números, ok? Nós temos 3 milhões de jogadores. O pico de jogadores do Realme Royale foi de 100 mil jogadores. Então, em nenhum momento nós tivemos 3 milhões de jogadores ativos. Na verdade, nós tivemos até um número bem razoável, mas isso apenas na primeira semana de lançamento. Os números atuais, a média atual, está em 20 mil, 22 mil, 19 mil, 17 mil, o que é um número consideravelmente bem abaixo desse 100 mil da primeira semana. Inclusive, chegando a 9 mil determinados horários durante a madrugada, o que é um número relativamente muito baixo para um jogo da proporção do hype do Realme Royale. E a gente vai comparar com o Paladins. O Paladins é um jogo que já tem um ritmo bem mais inferior. É um jogo que já tem 2 anos de idade. Então, obviamente, ele é um jogo mais envelhecido, com um público que vem se dispersando ao longo do tempo. E ainda assim, os números são praticamente os mesmos. O Paladins mantém uma média diária dos 26 mil, 25 mil jogadores. E durante a madrugada, uns 11 mil, 12 mil. Então, ainda está maior do que os números que o Realme Royale vem pegando. O Realme Royale é um jogo de 3 semanas de idade e ele já está pegando o mesmo número de jogadores que um jogo de 2. Vocês percebem que tem algo errado aí? Então, galera, qual é o erro? O que está acontecendo de errado? Bem, nós falamos isso no vídeo, dos 5 erros que matariam o Realme Royale. E o primeiro deles, obviamente, era o lançamento em acesso antecipado. O fato do Realme Royale ter sido lançado no momento de fase antecipado, momento alfa, onde várias mudanças são testadas, aplicadas, colocadas em jogo, foi provavelmente o maior erro administrativo da RRSA em relação ao jogo. Especialmente porque ela sabia que o jogo teria muitos bugs. ela sabia que o jogo sofreria algumas mudanças muito bruxas em suas mecânicas e ela sabia que tudo aquilo era uma fase de teste. Mas aí eu repito, ela sabia. Os jogadores que vieram de uma campanha de marketing massiva, que vieram do excesso de publicidade, que vieram porque assistiram Ninja, o Summit, esses jogadores não estão preocupados se o jogo era alfa ou não. Eles não estão preocupados se tem que haver mudança ou não. Eles estão preocupados em gostar ou não do jogo e se eles não gostarem, eles não voltaram. E foi o que aconteceu. Muitos desses jogadores não gostaram do que viram. E aí veio aquela mudança, aquela atualização, no qual o sistema de Forja foi modificado também. E ali foi meio que um divisor de água. E as pessoas não entenderam que era exatamente isso uma fase de teste. O fato daquela mudança da Forja ter vindo ao jogo é exatamente uma prova de que eles iriam testar como funcionaria daquela maneira. Então, galera, dentro dessa análise, uma análise bem mais bruta, vocês podem reparar que o problema deles, no geral, é o problema que nós já havíamos antecipado. A ideia é deles terem lançado e promovido o jogo fora da hora. O jogo estava muito bem, entre aspas, mas estava indo muito bem na sua fase alfa fechada. Nós conseguimos fechar partidas muito facilmente. Os servidores gargalavam, mas ainda mantinham o ritmo. Não tinha tantos bugs de lag, tantos bugs de drop. Então, eles poderiam ter muito bem continuado o desenvolvimento dentro dessa fase de clube de fechado, para depois, quando o jogo já tivesse mais polido, ele fosse lançado oficialmente na Steam. E a impressão que fica em relação aos jogadores que vieram, ao número de jogadores tão massivo que chegou, e ao número de jogadores que estão jogando o jogo, que o jogo já chegou àquele ponto de equilíbrio em que a tendência é ou se manter ou cair. E o Realme Royale é uma pena, porque eu via bastante potencial, eu vejo bastante potencial no jogo. Eu acho que o Realme Royale tem algumas mecânicas muito interessantes. Ele é um jogo muito bacana, mas é aquele clássico jogo que não vai vingar, a menos que alguma atualização muito boa venha, alguma maneira de explodir o hype novamente, sem que seja forçado, aconteça. Porque da maneira que está, não vai dar, não vai explodir, não vai dar esse boom de novo. Especialmente porque muitos dos jogadores já testaram o jogo, já criaram a sua ideia, a sua análise, a sua opinião sobre ele, e muitos não gostaram. Então o que vai acontecer agora? A Rires vai desesperadamente tentar monetizar o jogo. Nós teremos o pacote Alva nesse último patch, que na minha opinião está num valor bem acima do que deveria custar. Nós teremos o pack dele, o passe de batalha, já no próximo patch também. E dessa maneira, eles vão tentar tirar alguma forma o prejuízo, mas eles já entenderam que o jogo, se não houver nenhuma mudança muito bruxa, o jogo não vai mais vingar, o jogo não vai mais explodir, como explodiu nessa primeira semana, segunda semana de jogo. E com isso, galera, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like lá embaixo. Não esquece de comentar o que achou, o que está achando do futuro do Realme Royale. Tamo juntos, beijundas e tchau, tchau. 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 E aí